Vamos pra que mais finesse, ó Aí que dá pra fazer Vamos lá Braço em cima, joga Pula o cabelo Vamos lá, a galera ali, ó 5, 6, 6, 9 Duas vezes, joga 2, 1, 2, 5, 5 Joga Senhora, marchando, vamos marchando Eu tenho um, nunca me peguei a minha frente Viu? Viu? Não, não, é que não me dá, né? Ei, não me dá, né? Muitos meus paus Viu? 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 Venlo alícia Viu? Vu? Viu? E aí